Ela está por mim Ela está tão bem E eu queria ser grande o bastante Pra me consolar com isso Eu queria ser grande o bastante Pra me consolar, me consolar Nada vai fazer com que eu Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque Nada vai fazer com que eu Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque basta O seu lugar nesse silêncio basta O seu lugar nesse silêncio basta O seu lugar E eu aqui Muito bem Eu que Muito bem Me disfarça em sorrisos no instante Sem me preocupar com isso Me disfarça em sorrisos no instante Pra te impressionar Te impressionar Nada Vai fazer com que eu Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque Nada Vai fazer com que eu Me disfarça de tudo Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque basta Quanto tempo faz Nem lembro mais 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 Nada Vai fazer com que eu Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque nada Vai fazer com que eu Me disfarça de tudo E nem por um segundo Vou fugir porque nada De que eu De que eu De que eu Basta Nada 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 Se lembra aquele filme que você me contou Eu acho que você já se esqueceu do horror E que eu chorei Porque o fim lembrava a gente Chorei Pois doeu demais E não fui capaz De me